Pô pessoal, rotou muito pouco, acabou a bateria exatamente na hora de concluir. Então vamos explicar rapidinho. A 10 é a última. Eu já tinha falado, quando você aproxima uma carga, um bastão negativo dessa esfera de eletroscópio, ele vai atrair as cargas positivas para ele, ou seja, elas vão subir. E se elas sobem, você vai perder a força, você vai perder cargas e vai perder a força que faziam essas duas lâminas se repelirem. E aí a lâmina vai se fechar um pouquinho. E se fechar um pouquinho quer dizer o que? As duas lâminas continuam se repelindo, mas bem menos porque tem menos carga. Entendeu? Tá aí, considere o eletroscópio, aproxima-se dele, observa-se que as folhas se fecham. É correto afirmar aqui o bastão de carga negativa? Sim. Resposta A. 1. Cadê? Tá lá. Resposta A. Beleza, gente? Então, fica com Deus, tudo de bom aí. Resposta A. Amém. Amém.